Oi, Correio. Você chegou bem cedo hoje. Oi, Josh e Blue. Eu tenho uma carta super extra especial pra entregar hoje. Mas eu não posso entregar. Não pode entregar? Por quê? Dá uma olhada. Tá vendo? O endereço ficou manchado. Agora eu não sei pra quem é e nem pra onde ela vai. É um verdadeiro mistério. Uma carta misteriosa. Não se preocupe, Correio. A gente te ajuda a descobrir pra quem é essa carta. Obrigado, amigos carteiros. É com vocês. Ah, oi, Sr. Sal. Ah, Josh, chegou bem na hora. Estou preparando um bolo muito especial. Mas preciso que a Dona Pimenta me ajude imediatamente. Pode entregar uma carta pra ela no Jardim da Frente? Ah, é claro que podemos. Podemos, não podemos? É, podemos. Ah, merci. Espero ter interessado corretamente. Legal. Deixa eu ver. Parece que tem alguma coisa faltando nessa carta, mas... Eu não sei dizer o que é. O que tá faltando na carta do Sr. Sal? Um selo. Ah, é! Um selo nesse canto da carta. Não dá pra entregar sem selo, não é mesmo? Obrigado, pessoal do Correio. Preciso que entreguem imediatamente. Opa, sem problema, Sr. Sal. Vamos entregar essa carta num piscar de olhos. Vamos. O Correio já chegou e também cartas do mundo inteiro. Eu adoro quando isso acontece. Cantem comigo, Carteiros! Correio! Aqui, ó. Oh, obrigada, Carteiros. Por falar nisso, tem uma carta que precisa ser entregue também. Parece que tem uma coisa faltando aqui. O que tá faltando nessa carta? Pra quem é? O endereço. É! Você tem que colocar para quem é e para onde vai aqui no meio. Oh, mas é claro que esquecida. É para o escorregão. Ele está no banheiro. Mas tem que nos encontrar na sala de estar logo, logo. Pode deixar, Dona Pimenta. Vamos entregar num piscar de olhos. Merci. O Correio já chegou e também cartas do mundo inteiro. Eu adoro quando isso acontece. Correio! Escorregão, é pra você. Obrigada. Olá, Josh. Espero que vocês tenham descoberto para quem é a Carta Misteriosa. Nós descobrimos que a Carta Misteriosa é para o... Correio! Ah! Para mim? Você recebeu uma carta. Você recebeu uma carta. Você recebeu uma carta. De quem será que é? É uma carta dos nossos amigos. Uau! É dia de amamos o Correio. Isso aí! Isso é uma grande surpresa! E trabalhando como carteiros hoje, queremos agradecer por todo o seu trabalho duro, Correio. Eu não sei o que dizer. Vocês são a melhor parada de toda a minha rota. Ah, nós te amamos, Correio. Viva! Muito obrigado por toda a sua ajuda hoje. Eu não posso censurar. Eu não sei.